Foi com um passeio animado de bicicleta que a comunidade portuguesa de Elisabeth iniciou os festejos do Dia de Portugal. O início da partida foi dado pelo Mayor da cidade, que organiza o evento pela quarta vez. O objetivo é simples, mostrar aos participantes as mais valias de Elisabeth, que assentam numa grande diversidade étnica e cultural. A cidade de Elisabeth é uma comunidade muito diversa. Temos muito a mostrar na nossa comunidade, desde a nossa história, voltando aos dias revolucionários, à grande imigração cultural que ocorreu aqui, da comunidade portuguesa, da comunidade hispana. Temos uma ótima oportunidade de mostrar hoje. Temos mais de 400 rádios que vão pela cidade de Elisabeth, vendo essa diversidade. Ao todo, percorreram-se 15 milhas pelas ruas da cidade. A prova desvendou talentos do ciclismo amador e revelou que alguns portugueses ainda se mantêm em forma. É a primeira vez que ando de bicicleta há 25 anos, vamos ver. É um torneio que estamos aqui a fazer na cidade de Elisabeth já há muitos anos. Uma excursão da bicicleta para ver os ambientes da cidade. E eu, este ano, como faço parte do Dia de Portugal, a comissão decidi também participar. Acha que vai ter fôlego para tantas milhas? Sim, estou preparado para isso. Tenho feito alguns treinos e, além disso, trabalho um trabalho que exige um pouco de esforço. E, então, há sempre um bocado mais de força e esforço. Gosta de andar de bicicleta? Gosto. Pelo menos quando se anda com a família, neste caso com portugueses e não só. E depois também a família de casa. Vem para competir ou para se divertir? Para me divertir e passar um domingo agradável, como está hoje, e fazer parte do Dia de Portugal. É para participar, contribuir para a comunidade também de Elisabeth. Eu sou professor aqui na escola e muitos dos meus alunos vêm e convenceram-me a vir. Então, e acha que vai ser mais fácil ensinar ou pedalar? Pedalar é mais fácil do que ensinar. Mas vai ser um dia divertido, o dia também está agradável e é sempre bom participar. Costuma andar de bicicleta? Não muitas vezes. Por isso, aproveito a oportunidade para sair um bocado e fazer um bocadinho de exercício. Está com força para 15 milhas? Vamos a ver se consigo acabar. Eu penso que sim. E embora para alguns a prova tenha terminado mais cedo, os portugueses pedalaram até ao fim, provando que a comunidade lusófona está preparada para atingir grandes metas. Depois desta, seguem-se outras corridas pela cidade de Elisabeth, com os portugueses sempre dispostos a participar em novos desafios.